Que que eu vim de gomodou e fiches, leu colas Refeche Que que eu vim de gomodou? De fiches, renou, de quão De quão, de fiches, renou Que que eu vim de gomodou? Obre de fiches Que que eu vim de gomodou? De fiches, renou, de quão De quão, de quão, de quão, 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 de quão, de quão Rê-do, kikawi-dikawi-dã Rê-fech Kikawi-dikawi-dã Bem fêch, rê-do, dê-kois Dê-kois, sôfô, dê-fech, rê-do Kikawi-dikawi-dã Rê-fech O que é 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 Diga-me da...